Uma alergia é uma resposta exagerada do sistema imunológico após a exposição a qualquer agente, que pode ser um fungo, um ácaro, um inseto, pelo de um animal, pólen, uma proteína do alimento, medicamentos e assim por diante. Dependendo da sua herança genética, você vai estar mais ou menos predisposto a uma alergia. Eu sou bem alérgica, sempre fui, e quando eu fiz o meu exame genético, foram testados genes relacionados à inflamação, genes relacionados a alergias a determinadas proteínas, e o meu teste mostrou que eu já sabia que eu sou uma pessoa bastante alérgica, tenho uma sensibilidade maior às proteínas do leite de vaca, ao amendoim, ao glúten, às estaminas. Por outro lado, o ovo, que é um alimento bastante alergênico para algumas pessoas, no meu caso não é. A análise dos genes ABCB11, COG7 e ERCC4 mostraram que eu tolero bem as proteínas presentes na clara do ovo. Nem todo mundo tem a possibilidade de fazer um teste genético, mas pode ficar atento a sinais e sintomas relacionados à alergia. As principais manifestações ocorrem na pele, como urticária, anjoedema, dermatite atópica, no trato digestivo, como vômito, diarreia, e também no sistema respiratório. As reações anafiláticas podem ocorrer em quem tem alergias grandes, por exemplo, a frutos do mar, como camarão. Existem as alergias que ocorrem imediatamente, que são rápidas, justamente como essa alergia ao camarão, que é mediada por anticorpos do tipo G, mas existem também alergias que aparecem depois de um período de tempo de exposição, que são alergias mediadas por IgG. E aí é que está, quando os sintomas são rápidos, a pessoa come camarão e já começa a se sentir mal, sem conseguir respirar, fechamento de glote, é fácil ela entender o que foi que causou aqueles sintomas. O problema é quando os sintomas aparecem 3, 5, uma semana, um mês depois do consumo do alimento. Aí fica muito difícil a pessoa compreender por que nesse período ela consumiu uma série de outros alimentos, entrou em contato com uma série de outros componentes da dieta. E nós temos barreiras no organismo para tentar limitar o contato do nosso corpo com substâncias que ele não tolera muito bem. Então nós temos a barreira da pele, que não deixa entrar toxinas do ar na nossa corrente sanguínea. Temos a barreira intestinal, que filtra o que vai entrar e o que não vai entrar. Então o intestino aprende o que deve cair na corrente sanguínea e o que não deve cair na corrente sanguínea. Porém, se essa barreira está comprometida e se existem deficiências enzimáticas e a pessoa começa a digerir mal determinadas proteínas, e essas proteínas começam a ser utilizadas pelas bactérias ruins que estão ali no intestino, e elas começam a produzir toxinas, começam a inflamar, elas vão comprometer ainda mais essa barreira intestinal, que vai acabar deixando passar substâncias inflamatórias ou proteínas mal digeridas para a corrente sanguínea. Além disso, nós temos um eixo entre a microbiota, o intestino e o cérebro, tudo está se comunicando. Então, essas substâncias inflamatórias podem, inclusive, alterar comportamento. E se uma proteína mal digerida entra no nosso organismo, nosso sistema imune entra em alerta para tentar combater isso aí. E os anticorpos vão grudar nessa proteína, num mecanismo-chave fechadora. O anticorpo vai se ligar ao antígeno. E esse é um mecanismo supernatural que nós fazemos sempre. Esse complexo antígeno-anticorpo está sinalizando para o sistema imune que aquilo ali precisa ser combatido, destruído. Só que esse complexo, se ele começa a circular no organismo, ele pode obstruir vazinhos pequenos do nosso corpo. E aí, muitas pessoas desenvolvem problemas de circulação ou de microcirculação. Então, as olheiras, por exemplo, elas são geradas, muitas vezes, não pela falta de descanso, pela falta de repouso, mas pela obstrução dos microvazinhos que nós temos aqui, ao redor dos olhos, embaixo dos olhos, e que estão obstruídos por esse complexo antígeno-anticorpo. E aí, muitas pessoas são geradas, muitas pessoas são geradas,